Vamos então continuarmos o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutten. Revelações sobre a Vida no Outro Mundo No prefácio dessa obra dissemos que, muito tempo depois de havermos escrito uma conferência a respeito da vida no outro mundo, vimos que as ideias expendidas por nós estavam em pleno acordo com as de diversos médiums, que se achavam em íntimas relações com os espíritos, e a de diversos escritores, principalmente ingleses, recebidas de seus parentes e amigos, revelações semelhantes às que havíamos recebido. Isso, sobremaneira, nos alegra, porque a verdade não pode ser propriedade pessoal, ao contrário, é um dos seus principais característicos, é transparecer por meios diversos e em todas as partes do mundo. Pois bem, essa verdade, que por excesso de escrúpulos havíamos guardado inédita, hoje aparece em várias obras. É o nosso dever propagá-la, pois representa um jato de luz que nos tira das trevas que nos achamos, e é uma fonte de consolação, e isso avisa as grandes desabores que sofremos na via cruzes da existência terrestre. E assim que a história do Espiritismo, de Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo, encontramos a seguinte mensagem, que confirma as nossas acerções, transcrevemos-la obedecendo a um desejo irresistível, pois é mais uma contribuição a valorizar este livro, e ao mesmo tempo a fortificar a crença naqueles que lerem esta obra. Essa mensagem foi a seu turno extraída por Conan Doyle do livro Caso de Lester Coltman, de Lillian Walbrook, páginas 32 e 34, isso da edição que ele leu. Eis a comunicação do Espírito Lester Coltman a respeito da vida no além. Diz ele, Acho perfeitamente explicável e natural o interesse dos seres terrenos em averiguar a forma de que são constituídos os lugares e os estabelecimentos em que vivemos e trabalhamos, mas não é fácil fazer uma descrição na linguagem terrena. A minha existência servirá, por exemplo, para a dedução de muitos modos de vida, segundo o temperamento e a inteligência de cada um. Meu trabalho continua aqui como se iniciou na Terra, ou seja, no terreno científico. Para progredir em meus estudos, visito frequentemente um laboratório onde encontro facilidades tão completas como extraordinárias para a realização de experiências. Tenho casa própria, verdadeiramente bela, com a grande biblioteca, na qual existe toda a classe de livros de consulta, históricos, científicos, de medicina, de todos os gêneros da literatura. Para nós, esses livros são tão interessantes como para vós, os da Terra. Tenho uma sala de música, com toda a sorte de instrumentos. Tenho quadros de rara beleza e móveis de gosto apurado. Atualmente vivo só, mas recebo com frequência a visita de amigos. Também os visito em suas casas, e se alguma vez me sucede sobrevir ligeira tristeza, vou então visitar aqueles a quem mais eu quis na Terra. Das minhas janelas, admiro uma paisagem extraordinariamente bela, que se estende ao longe em suaves ondulações. E próximo à minha, existe uma casa comunal, onde vive um feliz e harmonia vários espíritos que trabalham no laboratório. Ou seja, ele tem a casa dele, mas existem pessoas que preferem viver em comunidades. Cada um a seu gosto. O meu ajudante principal é um chinês, antigo, muito competente em análises químicas. É como se dissessemos, o chefe da casa. É uma alma admirável, gosta de grandes simpatias e é dotado de profunda filosofia. Ou seja, um espírito chinês que vive na Inglaterra. Porque este homem está contando um caso da Inglaterra. É muito difícil vos falar do trabalho do mundo dos espíritos. Cada um tem sua missão, segundo as suas possibilidades. Quando um espírito chega diretamente da Terra, ou de qualquer outro mundo material, tem de aprender tudo o que não aprendeu, na existência precedente, com o fim de se aproximar da perfeição. Se ele fez sofrer seus semelhantes, sofrerá. Se tem grande talento, o aperfeiçoará aqui. Pois se vós aí tendes boa música, ou outra qualquer classe de arte ou ciência, as daqui são muito melhores. A música é uma das mais poderosas forças do nosso mundo para se alcançar a perfeição do espírito. Há aqui magníficas escolas de instrução dos espíritos de crianças. Nelas permanecem até aprenderem tudo o que se refere à Terra e aos demais mundos, bem assim a todos os reinos que se acham sob o cetro de Deus. Aqueles que aqui receberam instrução como espíritos de crianças, quando chegam aí para o vosso mundo, ostentam o mais refinado e belo dos caracteres. Os que passaram sua existência material em trabalhos físicos têm que aprender tudo, enquanto aqui permanecem. O trabalho é uma coisa maravilhosa, e os que se tornam discípulos dos espíritos aprendem consideravelmente. Os espíritos literatos se convertem em grandes oradores e falam e ensinam com palavras eloquentes. Aqui também há livros, mas de gêneros diferentes dos vossos. Os que estudam leis da Terra entrarão na escola dos espíritos para se aperfeiçoar na justiça. O soldado que professe culto à verdade e à honra guiará os espíritos de qualquer de nossas esferas em suas lutas pela fé em Deus. Aqui termina a revelação de Lester Kodman. Sir Conan Doyle também recebeu mensagens do seu círculo familiar, de diversos espíritos referentes à vida do além. Vamos citar duas mensagens de acordo com o nosso tema. Como diz Conan Doyle, em nosso círculo um espírito feminino falou da vida no além respondendo a pergunta que lhe fizemos. O que fazes aí? Eu me ocupo de música com as crianças e de outras tantas coisas, mas trabalho muito mais do que na velha Terra. Aqui não há quem suscite disputas, e isso contribui para que a felicidade seja maior e mais completa. Dize-nos algo sobre a tua vivenda. É encantadora. Jamais vi na Terra o que se possa igualar. E quantas flores! Por toda a parte variedade extraordinária de várias cores, os seus perfumes são maravilhosos. Podes descrever as outras casas? Não poderia alterar sua paz. Há momentos em que se necessita estar somente em comunicação íntima com a natureza. Cada casa é um oásis, além do que há surpreendentes panoramas e outros lugares de seres bons, amáveis e alegres pelo fato de viverem no meio de tantas belezas. Não há na Terra mente alguma que possa perceber esta alegria e esta formosura. Outra mensagem é a seguinte. Por amor de Deus, sacudi e despertai essa gente que não quer crer. O mundo precisa saber o que existe aqui. Se eu, na Terra, soubesse o que me esperava aqui, a minha vida teria sido muito diversa. Aqui não há lutas nem maldades. Interesso-me por muitas coisas de caráter humano, sobretudo pela regeneração e progresso do mundo terreno. Eu sou um dos que aqui trabalham pela vossa causa em íntima relação convosco. Não tem mais. A luz será tanto mais viva quanto mais profundas forem as trevas que atravessais. Logo ela aparecerá, se Deus quiser. Nada poderá impedi-la. Não há poder das trevas que resista um minuto à luz divina. Todos os que pugram contra a luz serão varridos. Apoiar-vos em nós e o nosso auxílio é grandioso. Onde estáis? É muito difícil explicar, devido às condições que aqui imperam. Eu me acho no lugar onde queria estar. O melhor que eu podia desejar. Dali mesmo estou em contato íntimo convosco, que viveis na Terra. Qual o vosso alimento? Não se parece com coisa alguma do um vosso. É muito mais agradável e delicado. Tudo que constitui frutos raros, essências deliciosas e outras coisas desconhecidas na Terra. Grandes surpresas vos esperam, todas belas e nobres, doces e radiantes. A vida na Terra é unicamente um preparativo para estas esferas. Sem esse preparativo eu não teria podido entrar neste mundo glorioso e admirável. Na Terra trabalhamos e nos preparamos. Este mundo é o prêmio, nosso verdadeiro lugar, nossa verdadeira vida, o sol depois da chuva. Na nossa parte folgamos imenso com essas mensagens, estejam correndo o mundo, pois só assim a humanidade trabalhará pelo seu futuro. Meus amigos, essa descrição de mundo é para aqueles ou daqueles que bem viveram. Pessoas boas, corretas. Esse não é o mundo daqueles que traficam. Não é o mundo daqueles que prejudicam as pessoas. Não é o mundo daqueles que são maus. Esses mundos, para essas pessoas, é bem diverso e bem terrível. Vocês poderão ver essas descrições em livros que já estão aqui lidos. Leiam O Abismo. Leiam Libertação, que está aqui já gravado. Vocês vão perceber como é o mundo de dores daqueles que não foram bons. E não é tão difícil. Não estamos falando para ninguém virar santo. Não há necessidade disso. É apenas fazer o próximo, aquilo que desejamos nos façam. É simples a lição de Jesus, está clara? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.